Deus abençoe a vocês todos pela oportunidade de ter falo com você, Renata. Só quero que você vire gremista, que você tem muito tempo que não comemora um título também, né? Você faz muito tempo que não comemora um título. Você faz muito tempo que não comemora um título. Você é gremista. O Tico, você sabe que ela é gremista por dentro. Isso aí, isso aí, isso aí.